Olha só, é quase Natal. Época boa da família estar unida de discutir política com o seu tio do pavê. Em quem vocês votaram esse ano? Ah, porque é canalha, hein? Porque é canalha, filho. Coisa boa. Mas pensa só comigo, quantos tios não estarão presentes porque estão ocupados, acampando na frente dos quartéis? Ah, o delírio bolsonarista. Pois é, o desencontro no discurso da vez da extrema-direita é sobre voltar ou não para casa no Natal. Um dos vídeos que viralizou nesta semana mostra um militar pedindo para que as barracas dos bolsonaristas sejam retiradas depois do dia 23. Parece que depois do dia 23, manifestação pode. Barraquinha? Não. Ah, pronto. De acordo com os bolsonaristas, é fake news, o rapaz não é militar, a arma é falsa, a bota é falsa, ele é comunista, cometeu crime de falsidade ideológica. Vão até mandar tirar o óculos do cara porque vão dizer que não tem grau. E é com mais um delírio bolsonarista que começamos hoje. Bom dia, boa tarde ou boa noite e bem-vindos a mais uma Bratoria Meio Maravilhosa. Se você ainda não me conhece, eu sou Bruna Bufara e vamos lá, vai, se inscreve aqui no canal Meio. Você ainda não conhece o Meio? O Meio é também uma newsletter para você ficar bem informado logo no comecinho do seu dia. Assina o Meio. Vale a pena. E com só 10 reais por mês você contribui muito para o nosso trabalho. Vai lá. Assina o Meio. Um lado do discurso dos bolsonaristas é esse. O rapaz é uma completa fabricação infiltrada da esquerda para acabar com a mobilização. O outro lado do discurso, porém, parece animado para passar o Natal em família. Triste pela derrota, mas admitindo que a única instituição que ainda acredita é a das Forças Armadas. Nath, coloca o link da curadoria do Braço Forte, não amiga, aqui, por favor. Porque assim, tem episódio que vale a pena ver de novo. A única instituição digna de dignidade é a que pagou Botox, prótese peniana e Viagra para os seus integrantes. Como não confiar em quem cuida tão bem da pele e da saúde sexual dos seus integrantes, né? Enfim, esse rapaz que não teve Viagra pago pelo governo postou seu vídeo num misto de emoções sobre como dia 23 teriam que retirar as barracas e ir para casa, porque depois disso as barracas estarão previdas. Senhoras e senhores, breaking news, a notícia que todos queriam acabou de chegar. Vamos passar o Natal em casa, rou, 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 vou até sentar aqui com vocês. Todo mundo até o dia 23 tem que ir para casa. Não, não é que tem que ir para casa, calma. Até o dia 23 serão proibidas as barracas e acampamentos nas portas dos QG's. Quem está dando essa ordem de pena? O comando do exército. A única instituição que nós temos fé. Ainda finalizou para a galera ficar em casa e ouvir as notícias. Para quem está acompanhando o TikTok, é para respirar fundo. Vai comemorar com a tua família, meu irmão. Vai ficar em casa ouvindo agora as notícias, tá? Pô, mas que tipo de notícia essa galera ainda acredita? O que é passado pelo zap de copia e cola em copia e cola? Para quem não sabe ou nunca viu esse tipo de mensagem, as fontes são mais ou menos assim. Fonte. Comandante do exército de Brasília, amigão do Márcio, que trabalha junto com a Ana, que é a tia do Felipe, que estudou junto com meu irmão no quinto ano. E é tudo em áudio. Se você nunca cruzou com uma mensagem dessas, parabéns. Você é muito assortudo de ter passado por isso ileso no Brasil de 2022. Enfim, voltando ao vídeo daquele senhor que acreditou no militar, depois ele foi atacado e ridicularizado, tido como infiltrado. Depois disso, mudou de opinião. O militar mentiu. Tudo falso. Mas esses são os dois lados do bolsonarismo no momento. Os que não acreditam em nada que cruzam e os que ainda acreditam na autoridade das Forças Armadas, mesmo que sem muita prova, e são dissuadidos pelos próprios bolsonaristas. Faltam oito dias. Oito dias para Bolsonaro desocupar o Palácio da Alvorada. Enquanto isso, seus apoiadores seguem de pé. Faça sol, faça chuva ou faça trovoada. Mesmo com quatro pessoas atingidas por um raio em Brasília, os apoiadores de Jair seguem de pé. Mesmo sem muito apoio de Jair, ou de qualquer Bolsonaro, na verdade. A não ser as lanchinhas, né? Que ainda estão sob investigação. A Emichelle ajoelhou para a reza dos apoiadores que estavam no Palácio. Inclusive, nesse dia, a maneira dos golpistas de homenagearem o presidente que estava quieto foi de fazer um minuto de silêncio. É, os apoiadores de Jair o homenagearam com um gesto de luto, de respeito à morte. A reanda vem pronta, né? Nem tem graça. Mas ó, a mudança de Jair para Lula segue sendo um papo delicado. O caminhão de mudança na Alvorada, que o diga. A questão é que tinha um rumor de que o PL estava procurando uma casa para Jair Bolsonaro no Jardim Botânico, em Brasília. Mas assim, os moradores do condomínio se juntaram e fizeram um outdoor contra o Jair se tornar vizinho deles, a favor da paz. Cara, o Jair está saindo da presidência e ninguém nem quer ser vizinho do rapaz. É uma barra, né? Mas, felizmente, quem tem dó é violão e eu sou um ser humano. Mas ó, eu quero finalizar com isso aqui. Eu quero finalizar com o Zé Trovão sendo diplomado para assumir como deputado federal com a sua tornozeleira eletrônica aparecendo. O deputado eleito, que é, obviamente, de extrema-direita, alinhadíssimo com Jair Bolsonaro, teve a prisão decretada no dia 3 de setembro de 2021. Quem assinou a sua prisão foi o Alexandre de Moraes, a pedido da Procuradoria-Geral da República. Zé Trovão pode ter organizado e financiado atos antidemocráticos pelo país, já em 2021, mas ele também é investigado pelo STF no inquérito das milícias digitais. Cadê o selo de amiguinho do Jair? É, gente, com esse deputado do PL sendo apenas mais um político do PL, tudo seguindo normalmente por aqui, vejo vocês numa próxima Curadoria Meio Maravilhosa. Eu gosto muito que Zé Trovão realmente foi lá e ostentou a sua tornozeleira eletrônica sem dó nem piedade, assim, foi lá e ostentou. Zé Trovão, né, a gente viu por aí umas fotos que estão rondando de Zé Trovão gerando um pouquinho de cocaína. O nariz dele não tá sujo, a gente não pode provar que ele realmente usou cocaína, mas é ele um potinho de cocaína. Mas ele tava ali ostentando a sua tornozeleira eletrônica sem nenhuma vergonha de possivelmente ter cometido um crime e é isso que eu falo que é a essência do bolsonarismo. É realmente a essência do bolsonarismo, até não só aqui no Brasil, como filho de brasileiro que é republicano nos Estados Unidos, que também apoia Jair Bolsonaro e Trump, mentiu no currículo, mentiu no currículo, só que ele foi eleito. E agora ele está sob investigação lá nos Estados Unidos, onde ele se elegeu. Porque parece que ele mentiu no currículo. Mentiu não só sobre uma, nem duas, mas assim, uns cinco pontos do seu currículo. Mentiu a faculdade, mentiu que tinha trabalhado em ONG de animal, mentiu que tinha resgatado mais de dois mil animais. Fraude. E assim, essa galera nem tem vergonha disso. Exatovão tava ali usando a tornozeleira eletrônica como se estivesse tudo bem. Vida segue. Fui diplomado, vou ser deputado federal. Algum dia desse você tira a tornozeleira e vai ficar tudo bem. Ah, é um delírio, é um delírio, é sem vergonhice, bolsonarista. Feliz Natal, feliz ano novo e vejo vocês no próximo ano com um novo governo. E hoje a gente teve uma participação muito especial, que ela pulou em meio da coradoria. Faz um barulhinho pra tia noite aí.